E aí, seus mitos! Beleza? Hoje nós viemos pra mais um vídeo de Brawl Stars E hoje nós viemos aqui pra pegar dois Brawlers novos Isso mesmo, gente! E eu já vou começar pegando o Brawler que está na festa Brawl na loja Ele tá de graça e eu vou pegar ele em 3, 2, 1 e... Peguei! Opa, eu ganhei um Brawler, viu, viu, viu? Já ganhei um Brawler ou não? Eu ganhei um Brawler Nossa, hoje eu tô muito certuda Hoje é dia de sorte Olha que da hora que ele é, galera, se liga Hoje é dia de sorte do Dudu, ó Quem se inscrever no canal do Dudu, hoje, vai conseguir ganhar esse mesmo Brawler que o Dudu ganhou Boa Tem que ser enquanto ele estiver na loja ainda, né? Se ele não estiver na loja mais, fica difícil, beleza? Olha que legal, ele dá uns papinhas, pavão Aqui, ó, matei, boa! Agora... Mas o gol, time! É nóis, é nóis, time, é nóis, é nóis, é nóis! Eita, eu morri! Eu não gostei de você! Eu também não! Olha que legal! Vai, eu vou acalmar! 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 Olha, amiguinho! Olha que da hora! Dá um super pulão! Vai, Biana! Recebeu no meio! Ai, ai! Nossa, eu nem vi muito da hora! Não, não, já peguei, já peguei! Vou passar pela ponta! Protege, protege! Tô protegendo, vai! Vai de mim, devia! A gente não tem ninguém que quebra a parede, isso é complicado! Ah, não! Não, não! Oh, oh! Ah, mano! Que que foi isso, hein? Eu falei bem na hora, mano! O cara fingiu que foi, não foi, fez o gol em nós! Olha o cara parado aqui, ele tá viajando! Matei! Ô, Rogério! Leva a bola! Toma, toma! Pega da hora! Ah, Biana! Ah, meu amiguinho! Oi, amiguinho! Já foi melhor, hein? Aí, ó! Amei muito da hora de jogar! Que que? Que que? Que que? Que que? Que que? Estratégia, Biana! Estratégia, Biana! Estratégia! Tutu! Tutu! Coloquei, Dudu! Eita! Aí, morreu lá também? Vai, vai, vai! Voltei! Nossa, nossa, faz a profissão! Não, não, não! Socorro! Morreu aqui! Eu que morri! Morreu aqui! E, vai devagar aí, Fih! É, você não vai rápido não, não. Vai que eu vou proteger. Aí, calma. Vamos dar um olé. Vamos dar um olé. Ali, vai, vai, vai. Olé, olé. Ah, mano. Tudo, tudo. Ai, ai. Ei, seu cara vai fazer a jogada. Não, não, não. Vem que tem goleiro. Não, não. Vem que tem goleiro. Que goleiro é esse, mano? Ah, eu defendi. Pega a bola. Eu levo a bola. Ei, pode levar a bola daqui, por favor. Ah, não, claro. Eu ofereci o pacote. Vamos levar a bola daqui, mano. Por favor. Eita, o cara tá bugadão ali. Ah, rola. Tchê-dô-tá-dá. Tchê-dô-rê-dô. Se você estocar pra mim, eu tenho oit cheia. No meio do vídeo, eu vou oferecer o pacote. Quase, mano. Meu Deus do céu. Olha o cara ali no meio. Oi, amiguinhos. É que tem goleiro. Calma. Calma. Tem goleiro. Sai, bebe. Sai, bebe. Sai, stop. Tem goleiro. Aê, salvei. Cortei. Não, não, não. Ô, sacou. Ajuda. Ah, mano. O que foi isso, cara? O que é isso? Ai, 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 ai. Tá bem claro que o Rogério tá carregando o time, Dudu. É, tá muito claro que ele tá carregando o time. Não resta dúvidas, Rogério, você tá carregando o time. Claro, né, mano? Eu tô aqui pra isso. Peraí, calma. A gente precisa de alguém que quebre parede. Aê, Rogério. Pera o troféu, seu primo. Pera o troféu, mano. Pera o troféu, meu amigo. Olha, toda hora vem dois do personagem novo no Steam. É regra, galera, é regra. Eles têm que jogar com esse personagem. Nossa, eu tô tancando, eu tô tancando. Nossa, eu tô tancando, eu tô tancando. Vai, Biano, faz alguma coisa, Biano. Pelo amor de Deus. Biano. O cara matou. Vamos, Rogério. Você vai matar pros caras lá. Vamos, morro. Tô preso. Ah, Biano, você era mais útil antes, hein? Culpa do Rogério, claro. Chuta pra cá, chuta pra cá. Não, chuta não, chuta não, chuta não. Não, chuta não. Chuta pra mim, Rogério. Para de ser família, cara. Mano, que família esse Rogério. Eita, mas tem dois dos caras lá. Ai, ai, mano. Biano, é só você. Oi, amigão. Ih, deu ruim, hein? Valeu, time. Tá com certeza, eu salvei. Ui, 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 hein? O que foi isso? Foi muito quase. Você é o cara que quebra a parede, Rogério. Você tem que quebra a parede lá. Tá bom, mas como é que eu vou quebrar a parede dizendo que os caras estão me colocando na roda? Não, me colocando. Tá tenso, hein? Tá tenso, hein? Vai, 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 socorro. Ah, não. Oxe, cadê a defesa? Vai, Biano, volta. Eu tô atacando o cara lá na frente. Calma aí. Salvei. Boa, Rogério. Ah, morri, mas eu salvei o time. Isso. Morri, mas eu salvei o time. Lembrei disso. Lembrei disso, que eu morri pra salvar o time. Por isso, por isso, por isso. Oxi. Meu amigo, tá difícil, hein? Tá difícil, hein? Tá, mas aí o Biano falou, como é que eu vou quebrar as parede sendo que os caras estão me colocando na roda? Sabe que eu tô tendo que morrer pra salvar o time? É, ele tem que morrer pra salvar o time. O que que você fez com a tua ult, Rogério? Não sei, eu nem tava com o ult. Meu Deus do céu, meu. A gente já sabe que eu sou melhor desse jeito. Eu dei uns tapas ali, vai. Ih, Dudu, faz a defesa, faz a defesa. Dá o bote, né? Cadê a bola? Ali. O que que aconteceu? Ô, Rogério! Ô, Rogério! É tudo culpa do Rogério, tudo culpa do Rogério. Pera aí, Dudu, já sei, já sei. O que é o que? Vamos fazer... Cara, nós não queremos nem um troféu, mano. Ô, nem um troféuzinho. Ó, vamos fazer assim, Dudu. Pega o Brawler novo. Tá, mas eu primeiro tenho que pegar as recompensas, ou eu pego ele primeiro? Pode ser a recompensa, vai, vai. Tô pegando as recompensas primeiro e não vem nada da caixa grande. Vamos ver a próxima. 20 gemitas. Opa, caixa grande. Veio três itens, só que não veio nada. Opa, Edgar já foi ponto pro novo carinha. Eu vou dar mais ponto pra ele, ó. Mais 100 pontos pro Edgar. E agora eu vou abrir uma caixa brown. Vamos ver. Nada também. Agora vamos ver na caixa grande. Também não veio nada. Pega o Brawler novo pra você colocar ponto e poder pra ele também. É verdade. Ô, galera, eu vou pegar o Brawler novo em 3, 2, 1 e... Uou, essa animação é muito satisfatória. Eu peguei o Brawler novo. Muito massa, né? Dois Brawlers em um vídeo só. Quero ver pegar três, hein, Dudu. Ah, imagina só. Caixa grande, não veio nada. 50 potinhos de poder. Pra que eu vou dar mais potes de poder, né, gente? Pô, LOL. Oi, LOL. Olha aqui o pouquinho, LOL. Pra mim? Pra mim? Vamos ver, não veio nada também. Agora vamos ver. 200 moeditas. Opa, caixa brown. Também não veio nada na caixa brown. Caixa grande. E também não veio... Vem o poder estrela do... Do, 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 do... Do Sprout. Do Sprout. Do Sprout. Ô, do Sprout? Aham, do Sprout. Que massa. Você acabou de ganhar ele e já tem poder estrela? Galera, agora chegou a hora tão esperada. A mega caixa. Sete itens, sete itens. Seis itens. Seis. Opa, seis é bom também. Cata, 3, 2... Vai piscar, vai piscar Galera, chegou a hora, tô esperando Vai piscar Quero ver pegar 3, hein, Dudu Imagina só Browler novo, ganha a tara Você tá zoando Você tá zoando Mano, 3 Brawlers Em um vídeo, galera Olha aqui Meu Deus 3 Brawlers em um vídeo, galera 3 Que isso, meu Nossa, na última caixa Na última Agora nós vamos tentar um combate duplo Né, papai? Tomara que a gente consiga, hein Zero troféus nos 2 Brawlers, hein Ó, agora a gente tem que conseguir, né, pai E na moral, para Temos que trazer uma vitória pra casa Gente, sabe qual que é o legal do Lou? É com a Tark dele e ele deixa um freezer E esse freezer Se eu completo ele A pessoa fica completamente congelada E é muito bom É muito bem Aê, boa Peraí, peraí, peraí Pega pra você, vai Calma Eu vou virar o Lou mais apelão da história É, peraí Você vai ficar um pouquinho lento Não, volta aqui Aê, matei Boa Ui Volta aqui É o quê? É o quê? É o quê? Você tá querendo atacar meu amigo? Você tá querendo matar meu amigo, rapaz? Tá achando o quê? Já? Tá, onde que nasceu isso daí? Eu quero saber Ali, ali, embaixo Boa Pega lá Eu pego? É teu? Bora Ok, peguei Bora Boa Nossa, que foi isso? Jogou muito, rapaz Primeira partida que elas ganham Opa, aí é bonito Isso, agora tá bom Começamos com uma caixinha Às vezes eu atiro de longe sem querer, mano Aê, ali Já atira lá Aqui foi Agora a rosa A gente já tá de dia Boa Boa, rapaz Aonde que tá esse suquinho do bom aí? Aqui, ó Tá comigo Ai, 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 ai Mano, é muito legal É muito divertido A minha ult O cara tá tentando andar Eu coloquei Ai Pai Eu tô com 10 Já? Eu tô com 10 já? Beleza O que que foi isso, cara? Beleza, né? Bora fazer uma dupla de lendária agora? Não, pai A Tara não é lendária Ah, é, a Tara não é lendária Foi mal Você pode me desculpar? É, claro Então me dá roubo Vai, dá play, dá play, dá play Não, não, não Você falou que ia me desculpar Então me dá roubo Me dá gema Me dá gema, Nobrão Não Minha internet caiu Boa Sério? Não, voltou já Eu levei um susto Ali Ih, o cara paradinho ali em cima Ali, ó Ah, tá Ah, começou a andar Ih Matamos aqui Vamos descer lá Bora matar O amigo dele agora Seca Volta aqui, amiguinho Ah, GG Volta aqui, amiguinho Que, morri Deu não, deu não Ele vai voltar em você Vai te matar Foge Eu tô fugindo Ah não, dois Só foge Tá acabando o tempo Aí, voltei Aí, boa Ui Já tem que sair do meio Aí, matei Você matou aquele? Eu matei Eita Você tá brabo, hein? Aqui, ó Peguei o super ponto de poder, pai Eita Morri de novo Tem dois caras aqui comigo Calma Nossa, todo mundo é essa tropa Essa tropa, esse brawler É, esse brawler Voltei Boa Carrega aí, Vi Não Ó o carinha super forte Vindo ali Ai, ai, ai Super forte com um pote Não, porque ele tava de Ele tava com o suquinho da alegria Ai, morri 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 Tô morto Você focou Você focou Eu achei que eu ia matar ele, cara O cara tá forte Cheio de poder Eu tava com o suquinho da alegria E morri Cê é louco Que suquinho da alegria, bom Let's go Aí, boa Let's go Ah, é Já matou você Que que foi isso, mano Ele pediu pra morrer, né Deixa eu fazer um teste É, de perto dá mais dano É, porque o teu tiro se espalha, né Então tá bom, né Então tá bom, né Pegamos partida bônus, né Beleza Ok Cadê o suquinho Olha o suquinho Eu tenho suquinho Eu vou pegar um suquinho 3, 2, 1 E peguei o suquinho Boa Só temos que achar onde que tá a drupa O drupinha Quer ver do nada a dupla morrer? Se liga Ai, achei, achei, achei É aqui embaixo Tem aqui embaixo Aqui embaixo? Ali, olha, olha Eita, eles tão tirando um dano, hein Ah É, é, é Cadê o outro? Dá um tiro nessas moitas, hein Eu acho que tá aqui, ó Ah, não Ele tá lá do outro lado É o car Oh, com a mute Oh Oh Ué Spalou o outro cara Meu amigo Ah, mano Isso é sério? Ah, não, não, não É bônus É louco É bônus, é bônus Paradinho Que isso Né Boa, Dudu Valeu, valeu Que que foi isso? Boa Gente, tá aparecendo dois vídeos aí na tela Criei um dos dois Se vocês vão gostar Valeu, gente Fica com Deus Que é isso, hein, Dudu Três Brawlers Nossa, mãe Três Brawlers em um vídeo, galera Três